Pera aí um pouquinho gente Você que é o paletó? Eu sou o pregador Sabe por quê? Porque o meu sonho Sonho em ser um pregador? Tocar vidas com o Espírito Santo Dá pra ele, a Bíblia e o paletó Segura ele aí, mano Glória a Deus Nós declaramos sobre a tua vida, querido Que você vai pras nações Levar o Evangelho Vai pregar o Evangelho pras nações Em nome do Senhor Jesus Cristo Vem cá, Erivelto Você que é missionário Não deixa o Erivelto cair, gente Erivelto que é missionário Lá no Haiti, que é pastor no Haiti Ora por ele, Erivelto Glória a Deus E você aí em casa assistindo Netflix E o menino Com tanta dificuldade É o sonho dele ser um pregador E ir pras nações É, dá glória a Deus aí, irmão Porque é Deus falando com você Fala, meu filho Fala, vamos ouvir Ele quer falar, irmão Esses dias Esses dias Eu vou contar porque Eu admiro o Senhor E quando eu boto o Senhor No YouTube Eu sou muito tocado pela presença Esses dias Eu nasci com derrame Eu era pra estar morto E eu tô aqui Eu digo Gente Eu vou dizer uma coisa Você que é daqui Você que é da igreja Numa irmã Pague o preço Porque você não sabe O profeta que você tem em casa E ele E eu vou dizer algo de Deus aqui Se prepare pra colocar outro Porque ele vai passar na Europa Pregando Eu vou E é isso, pastor O que eu quero É que Deus me ajude Eu tenho hoje dificuldades Mas o que eu mais quero É que Deus tome Minha vida E me use Me use Ele já tá usando, querido Ele já tá usando Eu tenho o livro dele Por essa mensagem A gente podia acabar As primícias agora É Eu por mim já acabava A primícia agora mesmo E já pedia perdão Pra Jesus Ó O pastor O menino que quer ser pregador Meu amigo Que vai ser pregador Que é o sonho da vida O pastor Vânio Está liberando Todo o acesso Do meu Vão Academy Pra você Toda a plataforma Todos os nossos materiais Tudo que o meu Vão Tem na plataforma online É pra você Depois você fala Com o pastor Vânio Você conhece o pastor Vânio, né? Você fala com o pastor Vânio O pastor Vânio vai liberar Pra você No nosso Na nossa plataforma De ensino Amém? Pra você levar Tudo Pra você